Quem puxou a campanha foram dois senadores do PT, mesmo partido da presidente. Paulo Paim e Walter Pinheiro querem que Dilma Rousseff sancione o texto aprovado pelo Congresso e acabe com o fator previdenciário criado em 1999. Para os petistas, o sistema dificulta a aposentadoria dos trabalhadores. Nós estamos fazendo um apelo ao presidente da República que não verte essa matéria e que abra um processo de discussão sobre previdência. Agora, se ela não quiser isso, nós começaremos um outro movimento aqui dentro para a gente arrebanhar mais senadores e, obviamente, mais deputados para a gente tentar derrubar o veto aqui na casa. Para substituir o fator previdenciário, o Congresso aprovou uma nova regra. Os trabalhadores poderiam se aposentar quando a soma da idade e do tempo de contribuição fosse de 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. O ministro da Previdência diz que a fórmula 85-95 vai aumentar os gastos do governo em 135 bilhões de reais até 2030. E até 2060, as despesas subiriam mais de 3 trilhões de reais. A regra que foi aprovada, com a emenda que foi colocada na MPB-64, inviabiliza a previdência social num curto espaço de tempo. Porque ela possibilita que as pessoas antecipem a sua aposentadoria com um valor integral. O senador Paulo Paim discorda. Para ele, as contas do governo sobre o fim do fator previdenciário são... Um monte de bobagem em matéria de número que são colocados. Em 10 anos, economizaram 10 bi. Então é 1 bi por ano. Como é que agora aparece o número de 40 bilhões, 50 bilhões, 3,2 trilhões? Isso é inaceitável. O presidente do Senado recebeu representantes das centrais sindicais, que também querem derrubar o fator previdenciário. Os trabalhadores promovem uma vigília no Palácio do Planalto para tentar convencer Dilma Rousseff a sancionar o projeto sem vetos. Mas o presidente da Força Sindical admite que não tem mais esperança. Nós temos a certeza que a presidenta vai vetar a Fórmula 85-95. E nós trouxemos para o presidente do Senado que nós queremos que aprecie o mais rápido possível essa questão do veto. Eu sinceramente espero que não haja o veto. Se houver o veto, no entanto, nós vamos apreciá-lo no dia 14 de julho, se houver acordo com a Câmara ou na primeira semana de agosto.